Oi pessoal, hoje eu vou contar a minha história, como foi que eu comecei a fazer sabão. O meu esposo comprou uma barrinha de sabão e foi fazendo no liquidificador. Aí eu fui olhar e achei maravilhoso aquilo, se transformando sabão. Aí eu comecei a fazer sabão, hoje eu nem deixo de fazer, eu que faço. Às vezes aquilo me ajuda. Aí eu comecei a fazer esse aqui de soda, o primeiro foi sem soda. Esse já tem soda e folha de mamão, que é muito bom para ajudar na limpeza, é muito bom. Não perde nem por esse mercado, é maravilhoso. Aí eu fui, comecei a fazer o detergente, que é esse detergente aqui. São todos eles, eu que fiz. Aí eu fui, fiz o sabão líquido. Também gostei muito de fazer, já tem no canal também, sabão líquido, que é esse e esse aqui. Aí a gente foi fazendo, mas fizemos o sabão em pó, que é esse aqui. Muito bom para lavar roupa também, é ótimo. Não perde para nenhum sabão de mercado. E esses frascos aqui eu ganho para me guardar o sabão, sabão líquido. São tudo guardados em frascos assim. Então, pessoal, essa é a história. E eu esqueci de falar que eu comecei a fazer sabão, porque minha esposa estava desempregada. E ainda está, por isso que a gente começou a vender sabão. A gente vende sabão, pedra, sabão detergente, líquido e o sabão em pó também. É isso, pessoal. Minha história é essa aí. Então, agora se inscreva no canal e deixe seu like.